Das melhores opções em lojas e departamentos, há diversão para seus filhos. Do filme que ele não pode perder ao restaurante que você mais gosta. Dos serviços que resolvem seu dia a dia ao supermercado que ele sempre vai. Felicidade é ter tudo ao seu lado. Plaza Shopping e Tu. Racioma Engenharia. Soluções rápidas e eficientes em projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas. Conheça o nosso trabalho. Saiba mais em racioma.com.br. Racioma Engenharia. Profissionalismo e qualidade sustentando o seu projeto. Não perca tempo. Conquiste seu inglês ou espanhol fluente em um quarto do tempo com a Defemely Callum. Aulas 100% dinâmicas em grupos ou particulares. Garantia vitalícia de aprendizado. Unidades em São José dos Campos, Campinas e Valinhos. Venha fazer parte dessa família. Mundo Empresarial. Oferecimento de Antunes de Maiolo ou Doutologia Estética. Acreditamos em seu sorriso. Acesse antunesdemaiolo.com.br. GSM Robótica. 36 meses. A maior garantia do Brasil. Acesse gsmrobótica.com.br. PSG Contábil. Acessorando seus objetivos. Acesse psgcontábil.com.br. Olá, muito bom dia. No ar agora mais uma edição do programa Mundo Empresarial. E você já sabe que durante a próxima meia hora vai acompanhar aqui comigo histórias de sucesso no cenário empreendedor da nossa região. Então veja agora um resumo do que a nossa equipe preparou para você no programa de hoje. No programa Mundo Empresarial de hoje conheça a história de um motoboy que virou empreendedor na Burger Show. Você chega aqui hoje e você não consegue subir numa corda. No outro dia você já conseguiu subir um pouquinho. No outro dia você já está lá em cima. Então cada dia você vem fazendo um movimento diferente. Essas histórias e muitas outras você confere a partir de agora aqui comigo no programa Mundo Empresarial. Começamos o programa de hoje mostrando uma das melhores estruturas de crossfit de toda a região. Em Vinhedo fica a Rúster Crossfit. O crossfit tem se popularizado no Brasil e cada vez mais reunindo adeptos por causa dos benefícios que ele traz para a saúde. Foi assim que a modalidade conquistou a Andréia, que trabalhava há 20 anos em uma multinacional, mas resolveu deixar o lado empreendedor falar mais alto. Vim da área técnica de exatas, né, gerência de TI. Então eu trabalhei com isso a vida inteira, 20 anos trabalhando com gestão de TI e só de dois anos para cá que eu resolvi realmente mudar para fazer algo que eu gostasse um pouco mais do que eu gostava da informática. E optei aí, conheci o crossfit. A melhor hora do meu dia era estar dentro do box treinando, então eu falei, poxa, vai ser legal eu abrir um negócio de crossfit para eu poder trabalhar e estar dentro do box o dia inteiro. Depois de muita pesquisa e mão na massa, ela inaugurou recentemente o Crossfit Rúster na cidade de Vinhedo. O local já surgiu como uma referência devido aos diferenciais do box. Eu fui me aprofundar no esporte, fiz os treinamentos da Crossfit, né, que tem treinamentos mandatórios para você fazer e se certificar para poder abrir um box. Trouxe uma aparência legal, tem uma lounge para convivência, tem uma lanchonete para as pessoas se alimentarem aqui. A gente fez questão de ter os melhores equipamentos que existem para a prática de Crossfit. Então foi um investimento alto, mas a gente trouxe os equipamentos todos importados, são os mesmos que são usados lá no Crossfit Games, né, todas as nossas marcas são vindas de lá. Outro diferencial do Rúster é que aqui neste box tem o Crossfit Kids, um método divertido, dinâmico e lúdico e que incentiva a atividade física desde cedo. O esporte, quando inserido na infância, influencia no combate ao sedentarismo na vida adulta. Por aqui, as atividades são totalmente pensadas para os pequenos. Velocidade, equilíbrio, força, precisão, então todas essas qualidades a gente começa a desenvolver desde cedo. Para os adultos, as aulas também são adaptadas, atendendo todas as idades e respeitando o nível de condicionamento físico de cada um. Você chega aqui hoje, você não consegue subir numa corda, no outro dia você já conseguiu subir um pouquinho, no outro dia você já está lá em cima. Então, cada dia você vem fazendo um movimento diferente. Então, sempre é uma vitória após a outra. Em menos de um mês de funcionamento, o Rúster já tinha 100 alunos e visitantes de todo o Brasil, que vieram conhecer esse conceito diferente do box. A meta agora é abrir futuramente novas unidades na região. Com certeza a gente quer abrir filiais, já está no nosso planejamento. Esperamos agora realmente, obviamente, ter um tempo de recuperação aí do investimento, mas a Rúster veio para ficar mesmo, para trazer esse modelo diferente. A gente quer crescer, não só aqui na região, como pelo país mesmo. Reveja agora o trabalho desenvolvido pela Berna, que é referência na produção de produtos derivados da carne. A história da Berna no Brasil começou em 1964, com um açougue em São Paulo, com o seu Hans, suíço que durante a Segunda Guerra, aprendeu a arte de ser salsicheiro e trabalhar com os produtos derivados da carne. Meu pai, na verdade, ele é filho de sitiante suíço, e nos anos da guerra, todo mundo lá se aprende os ofícios, na verdade, os cursos profissionalizantes. E ele aprendeu o curso de salsicheiro açougueiro. Ele começou a trabalhar no açougue, depois foi para uma indústria, e depois ele teve a oportunidade de entrar na exportação de carne. Foi em 1984, com a grande demanda para embutidos, que o filho do seu Hans, Hans Peter, então com 28 anos, começou a indústria na cidade de Louveira. Ao lado das carnes, ele foi fazendo salsichas, especialidades, principalmente suíças alemãs, como o salsichão de vitela, Karlspratwurst, Schübleck e a sérvola. Ele trouxe, na verdade, esses nomes para cá, porque ainda não se conhecia essas salsichas aqui. A demanda foi aumentando por embutidos, e ele vislumbrou a oportunidade de nós sairmos de um açougue, uma coisa comercial, para uma indústria. Os produtos típicos da Alemanha e da Suíça ganharam o paladar dos brasileiros. Hoje, a Berna produz 15 tipos de salsicha para o mercado. Se incluirmos, os pedidos exclusivos são 30 tipos de salsicha. As três mais vendidas hoje são a Sérvela, a Schübleck e a Frankfurt. Esta última é a nova coqueluche no consumo para hot dog premium. Os produtos são feitos nesta fábrica. São 150 colaboradores que trabalham para levar aos brasileiros 7 toneladas por dia de salsicha. Hoje, são mais de 50 produtos desenvolvidos e produzidos pela Berna, que mantém uma loja de fábrica também no local. A gente conseguiu formar um time bacana, porque com o meu conhecimento, que a gente já vem há muito tempo, a Pérola, que é a minha esposa, que a gente é uma empresa bastante familiar. Ela é química, ela traz mais a parte da segurança alimentar, os controles e tudo. E muitos colaboradores que eu converso com eles todo dia e entender a filosofia. A filosofia do produto é muito importante. O sucesso de uma empresa familiar, que já começa a passar para a terceira geração. Com experiência e dedicação, seu Peter deixa um conselho para quem quer ser empreendedor. Persistência e acreditar que esses momentos, às vezes mais difíceis, eles passam, desde que a gente tenha um objetivo claro e tenha uma visão de onde a gente quer chegar e não mude toda hora de direção. Se você mora em Mojiguassu e quer comer um lanche delicioso no conforto da sua casa, precisa conhecer a Burger Show Hamburgueria Delivery. Essa é uma história inspiradora. A Burger Show nasceu há dois anos em Mojiguassu. O local é especializado em hambúrguer artesanal. O Marcos entrou na empresa há um ano, quando resolveu arrumar um segundo emprego para aumentar a renda da família. Foi aí que comecei a trabalhar de motoboy e encontrei aqui o Burger Show, né? Comecei aqui num domingo. Até que fui sair de casa, minha esposa até chorou, porque não queria que eu viesse. Em seis meses, ele aprendeu tudo. Além de entregar os lanches, passou a circular na cozinha e atender os clientes no balcão. E logo depois, veio a oportunidade de realizar um sonho antigo, abrir o próprio negócio. A gente tem sempre que ser proativo, né? A gente tem sempre que ajudar a empresa a crescer. E eu percebi que precisava de ajuda na cozinha, né? E eu me disponibilizei para trabalhar na cozinha. Foi aí que eu entrei para dentro e comecei a aprender tudo, né? Lá na cozinha, atendimento, já tinha um pouco de experiência também. Eu vi que o produto era bom, era bem aceitado, que tinha muito elogio, né? Só precisava de uma atenção maior no local. As mudanças vieram rápido. Ele mexeu na estrutura e ampliou a cozinha. Primeiramente foi a fachada. A gente tinha muito problema no telefone, né? Impressor, assim. Tinha alguns problemas estruturais. Não tinha geladeira também, a gente colocou uma geladeira. A gente colocou também mais uma chapa. Mais uma chapa. A gente colocou, mandou fazer o uniforme, né? Para todo mundo. O cardápio também ganhou mais opções. Hoje a gente tem três opções de hambúrguer. Cada um deles tem sete opções de sabor. A gente também tem as porções, que é porções de fritas com queijo e bacon. Tem a porção de nuggets também. Todas essas opções para o delivery. E a gente está pronto aí para atender todos os clientes. A gestão do motoboy que virou empreendedor deu certo. Hoje a Burger Show aumentou o quadro de funcionários e dobrou o faturamento nos últimos seis meses. O que mais chama atenção aqui é a qualidade do lanche e o atendimento. A agilidade de repente numa entrega que eles também fazem. Então eu prefiro trabalhar com eles aqui, comer com eles aqui, porque realmente o pessoal tem esse diferencial. Qualidade. Qualidade é tudo, né? A meta da Burger Show é continuar crescendo com qualidade nos lanches, rapidez na entrega e atendimento de perto com os clientes. E o jovem empreendedor tem planos para o futuro, que inclui ampliar o salão e abrir uma rede de franquias. A gente pretende alugar o ponto ao lado e melhorar o conforto do cliente, né? E futuramente a gente tem intenção de se tornar uma franquia, até que quando foi montado aqui, foi montado com a intenção de se tornar uma franquia mesmo. Então é só a gente dar uma organizada, algumas coisas finais aí e vai dar certo. O mundo empresarial faz agora um breve intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias de sucesso. Não saia daí! E de olho na evolução do mercado, os grupos Incopisos e Sedasa se uniram para a construção de uma nova empresa, especializada em porcelanato. A Frans Vifran Incorporadora já construiu grandes empreendimentos residenciais e comerciais, sempre realizando os sonhos dos clientes. São mais de 40 anos respeitando prazos e construindo com rígidos patrões de qualidade. Faça parte dessa história, conheça os empreendimentos da Frans Vifran Incorporadora. A viagem dos seus sonhos, facilitada pela Schultz Vistos. Acessoria especializada para documentações de viagem, passaporte e vistos consulares de turismo, estudo ou negócios. O seu visto de forma fácil e segura. Não corra riscos. Contrate a Schultz Vistos. A Estratos Compostos Estruturais é referência no desenvolvimento e fabricação de materiais compostos em fibra de vidro e resina, como grades de piso, guarda-corpo e estruturas, que tem como principais características o baixo peso, alta resistência mecânica e excelente resistência à corrosão. A Estratos atua há mais de 20 anos no mercado de materiais compostos, atendendo todo o território brasileiro e países do exterior. Saiba mais em stratosfrp.com. Estratos, uma marca de fibra. Uma empresa que exporta para mais de 30 países e é referência na produção de pisos cerâmicos. Conheça o Grupo Incopisos e Sedasa. Os Grupos Incopisos e Sedasa são referências em pisos e revestimentos cerâmicos. A história dessas empresas começou entre família, há mais de 30 anos. Surgiu em meados de 1985, através da família Pascom, que criou o Grupo Incopisos. Então, esse grupo foi crescendo, foi evoluindo e antenados nessa tendência e crescimento do mercado brasileiro, no consumo do material que a gente produz, que é piso e revestimento cerâmico, se criou a nova empresa, o Grupo Sedasa, em 1991. Daí para frente, a família só reinvestiu nesse segmento e nesses dois grupos. E nesse passar de mais de 30 anos entre as duas empresas, hoje nós nos consolidamos com sete marcas no mercado. Mantendo sempre a qualidade nos produtos e o respeito aos clientes, a empresa cresceu. E hoje, a capacidade de produção dos dois grupos é de 12 milhões de metros quadrados e conta com quase 2 mil funcionários. A Incopisos e Sedasa atendem hoje todo o Brasil e exportam para mais de 30 países. É o maior grupo cerâmico da América Latina. Em torno de 10% da nossa produção é voltada para o mercado externo, com alguns produtos específicos que esse mercado demanda, mas a maior parte dentro da linha que nós já trabalhamos. Claro que a intenção de toda empresa é aumentar a participação no mercado externo, até por uma questão de rentabilidade também. Da fábrica saem cinco tamanhos de peças em diversos tipos, como marmorizados, pedras, decorados, entre outros, totalizando mais de 700 modelos. O sucesso das empresas está no investimento em tecnologia e tendência mundial. O cliente direto que nós buscamos são as revendas de material de construção, ou seja, aquela loja de bairro que vende o piso, o cimento, a argamassa, é esse cliente que a gente tem na nossa maior participação. E claro, também tem as grandes lojas, redes que têm estaduais. E de olho na evolução do mercado, os grupos Incopisos e Sedasa se uniram para a construção de uma nova empresa especializada em porcelanato. Se chama Nova Porcelanato. Como o próprio nome diz, ela é voltada para a produção dos produtos de porcelanato via úmida, que nós chamamos de uma maneira técnica. Retificados, esmaltados, polidos, é um outro nicho de mercado para que a gente possa atingir outras classes de consumo, não só dentro do país, mas fora do país. A Nova Porcelanato será composta pela marca Dami e vai atender todo o mercado nacional e expandir a exportação. A inauguração da empresa está prevista para o ano que vem. Em 2018, nós estaremos ligando a fábrica mais moderna de porcelanato da América Latina. Agora eu conto um pouco para vocês da história da Plaslix. Um jovem com visão empreendedora que, aos 20 anos, montou uma empresa distribuidora de embalagens plásticas. Essa mesma visão levou a Nilton a continuar no segmento, mas passando de distribuidor para fabricante. Investiu em maquinário próprio e, em 1998, fundou a Plaslix, indústria e comércio de embalagens plásticas. A Plaslix nasceu, depois de vários anos, eu mexendo com embalagens plásticas. Eu tinha uma distribuidora de embalagens plásticas descartáveis e eu vendia muito embalagens plásticas para mais de 57 cidades na nossa região. Aí teve a oportunidade de eu comprar uma máquina de estrutura de filme. Teve uma oportunidade que eu estava lendo o Estadão e eu encontrei várias máquinas sendo vendidas. Qual o motivo? A empresa estava mudando as máquinas novas, aí eu tive a oportunidade de comprar duas extrusoras de filme. Aí começou a Plaslix em 1998. Hoje, a Plaslix desenvolve embalagens flexíveis, filmes termoencolhíveis e protetores, sacolas e bobinas e impressões flexográficas para clientes de diversos segmentos, atendendo de forma personalizada, focando na necessidade de quem procura pelos serviços da empresa. O cliente vai desenvolver um produto e precisa de uma embalagem plástica. Então, ele chama nós, nós vamos até a empresa deles, tiramos todas as medidas necessárias, fazemos os cálculos, desenvolvemos uma amostra e testamos até chegar ao padrão que ele deseja. A dificuldade em encontrar matéria-prima fez com que a Plaslix investisse em um maquinário diferenciado, onde cria sua própria matéria-prima, podendo atestar, assim, a qualidade de seus produtos. Investi em maquinários, e esse maquinário que eu tenho hoje nos proporciona, assim, até sobra na minha produção, que eu possa vender esse grão para a empresa que vai fazer o filme plástico também, com uma boa qualidade. Isso eu tenho a certeza que o que o meu cliente vai receber é uma boa qualidade do produto. A estrutura da Plaslix foi pensada para atender a pequena, média ou grande empresa de forma sólida, ágil e confiável, para exceder a expectativas e tornar a relação fornecedor-cliente em uma parceria duradoura. Isso já acontece desde 1998, quando a empresa foi fundada. Sempre prezei em mudar um pouco a situação, inclusive em maquinários, já em comarceria com a Multineal de Nova Odessa, o BNDES e o Banco do Brasil, nós investimos um valor significativo nos maquinários para produzir um produto de boa qualidade. Na reportagem de Antônio Ferreira, você acompanha o trabalho da NIT Consultoria. Criada por uma necessidade de mercado, a empresa fundada por Helmut Nietzsche, hoje administrada pelo engenheiro agrônomo Thomas Nietzsche, sobrenome dado também aos negócios da família, que juntos se especializaram na área de consultoria, empresa criada lá atrás, nos anos 2000. Nós deixávamos uma receita do que fazer e de como fazer para melhorar as ineficiências e em determinado momento um desses clientes se virou para nós e disse olha, está tudo muito bem aqui, muito bem explicado, mas eu precisaria de uma ajuda para implementar todas essas mudanças que vocês estão recomendando. E aí que surgiu a NIT Consultoria com essa metodologia que ela tem até hoje. Ao longo dos mais de 15 anos, os negócios foram se aprimorando em uma área de constante evolução e hoje a NIT se baseia em uma metodologia própria, conceito criado pela empresa que a diferencia do segmento de consultoria automotiva e outras áreas. Com controles eficientes, indicadores que nós temos de praticamente todos os setores e gerentes competentes, a empresa consegue alcançar bons resultados. Em um cenário econômico que exige planejamento, o empresário hoje traça um perfil de mercado quando o assunto é gestão, o que segundo ele, exige atualmente uma consultoria de qualidade e serviços que hoje são oferecidos pela empresa. Muitas empresas carecem de informações, principalmente de informações precisas e corretas que dão possibilidade para que a empresa, os donos das empresas possam tomar decisões corretas. Localizada na cidade de Mogi das Cruzes, a empresa atualmente conta com 16 colaboradores. Cantídio hoje é um dos consultores mais antigos da equipe. Ele destaca que os trabalhos desenvolvidos pela NIT se consiste, além de sua metodologia própria, em quatro variáveis essenciais para o setor. No nosso entendimento, são variáveis condicionantes para que a empresa tenha um bom resultado. É o volume, que são as vendas, as margens, as despesas e o capital de giro. A empresa consegue ter um resultado sustentável, uma condição de trabalho competitivo, porém sustentável e satisfatória. Atualmente, mais de 30 grupos empresariais recebem as consultorias da NIT. E a ideia é levar também todo esse trabalho para as regiões do Vale do Paraíba e Campinas. Essas duas regiões são regiões de mercados muito importantes, com segmentos já bem definidos. Todos os segmentos, nós atendemos e temos experiência e podemos contribuir significativamente. Reapresentamos agora a história da KZ Análises Químicas. É lei e vale para todo mundo o que faz captação de água em qualquer lugar, seja nas nascentes, no tratamento de efluentes, não importa a situação. A análise química do produto, trabalho que o Camargo faz há 20 anos. Tudo começou com o meu pai. O meu pai tinha uma fábrica de farinha, que é uma fecularia. E no começo dos anos 70, ele pediu para a minha irmã, a Silvia, fazer o curso técnico em química porque ele previa que havia a necessidade de ter um responsável técnico para o negócio dele. De tanto ver ela mexendo com os vidrinhos, me apaixonei. Daí eu fiz o curso técnico em química, depois fiz o curso em bacharelado em química e comecei a trabalhar na área química. A herança da família virou um negócio promissor e expandiu com trabalhos em empresas de todo o estado de São Paulo. De forma periódica, os técnicos da empresa estão sempre nos locais para testar a qualidade do produto. Desde pequena, a Carla acompanha o trabalho do pai, ofício que ela resolveu levar para a vida toda. Hoje em dia tem muitos micro-organismos, patógenos e poluentes químicos que tem na água que muitas vezes a gente não vê. Então a gente não percebe. Sem essa análise, a gente pode estar consumindo uma água que aparentemente limpa, sem cor, sem cheiro e ter muitos problemas, muitos micro-organismos que podem afetar a gente, causando doenças. Então eles têm que fazer essa análise para provar que essa água é potável, para distribuir, porque senão pode virar um grande problema. A equação é simples. Quanto menos oferta de água, mais a gente vai buscar no conhecido quintal de casa. Com isso, a gente não sabe também a composição que ela tem, se é própria ou não para uso. E é aí que o laboratório entra em ação. Pela falta, as pessoas estão procurando uma saída alternativa, que é a captação de água de poços nascentes. Então nós entramos nessa hora. Fazemos a análise e vemos qual é a condição dessa água, se ela pode ser consumida ou não. Na prática, a política da empresa é assegurar a qualidade e garantir não só a eficiência no trabalho, mas fazer com que o produto não vire um problema de saúde. Temos um técnico que sai fazer a coleta fora, nós vamos até o local desejado, coletamos a água e ele traz aqui para o laboratório, onde a gente vai separar da parte microbiológica, que é o laboratório, e o laboratório fisico-químico, que irá realizar as análises. Fazemos uma análise desse efluente antes dele ser tratado e uma análise pós-tratamento, para ver se ocorreu, se esse efluente foi tratado o suficiente para ser descartado no leito, para não ter um impacto ambiental. E chega ao fim mais uma edição do programa Mundo Empresarial aqui pela TV Band Campinas, mas você já sabe que pode rever todas as reportagens no nosso site, que é o mundoempresarial.tv.br. Lá você encontra os links para o nosso canal no YouTube e a nossa fanpage no Facebook. E você que é empresário e quer dividir com a gente a sua história, é só mandar um e-mail para contato arroba mundoempresarial.tv.br. E não se esqueça que temos novo encontro marcado no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, aqui pela TV Band Campinas. Eu agradeço a companhia de hoje e até o final de semana que vem. Mundo Empresarial Mundo Empresarial Oferecimento de Super Clean Lavanderia Há 20 anos cuidando dos seus EPIs Acesse supercleanlave.com.br Iveplast A sua marca em buchas e fixação Acesse iveplast.com.br Evite acidentes no ambiente de trabalho A SETSEG atua com excelência na área de segurança do trabalho, fornecendo assessoria, consultoria e treinamento Proteja seus funcionários e a sua empresa SETSEG inovando para você Július Eventos O melhor em som, iluminação, serviço de bar e garçom para sua festa Conheça nossos serviços, faça um orçamento, surpreenda seus convidados Július Eventos Torne sua comemoração inesquecível Fortrab Engenharia e Medicina do Trabalho Exames médicos ocupacionais e documentos exigidos pelo Ministério do Trabalho Acesse nosso site e solicite um orçamento Fortrab Trabalhando com força Saúde e segurança para a sua empresa Acesse nosso site e